Senhor, venho aqui para te clamar Só você sabe o quanto eu chorei Já não sei mais em quem confiar Esse mundo é injusto demais Me humilharam mais uma vez Tô cansado de tanto chorar Então venho aqui te clamar Me ajuda a viver, ensina a mudar Os olhos de quem não te vê Inunda o meu ser, vem me acalmar Sou caro e sei que vou errar Me ajuda a viver, ensina a mudar Os olhos de quem não te vê Inunda o meu ser, vem perdoar Porque pai, eu sei que vou errar Senhor, venho aqui para te clamar Só você sabe o quanto eu chorei Já não sei mais em quem confiar Esse mundo é injusto demais Me humilharam mais uma vez Tô cansado de tanto chorar Então venho aqui para te clamar Me ajuda a viver, ensina a mudar Inunda o meu ser, vem me acalmar Que pai, eu sei que vou mudar Amém